Aplausos 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 Para você ver o amor A muito bom seria Se eu pudesse te abraçar Já senti como a primeira vez Te dá pra mim Se você pudesse ver Eu sei te amar Como ninguém mais Ninguém mais Como ninguém te amou Ninguém mais te amou Ninguém mais Como ninguém jamais Ninguém mais te amou Como eu Como eu Só você Pra dar a minha vida A direção Toma a cor Que me fez Voltar a ver A luz Estrela Ananhas É O amor Que me fez Quanto é Quanto é Quanto é Que me fez Quanto é Quanto é Quanto é Quanto é Quanto é Quanto é Obrigado.